Eu preciso mostrar, é um vídeo, esse é um vídeo, eu preciso mostrar esse vídeo pra vocês, cara O pessoal postou lá no Discord Nós vamos baixar o ICMS da carne, sabe pra quanto? Pra zero Porque se a carne tá cara, o que que tem que fazer o governador? Baixa um posto pra ficar um pouco mais barata Porque se baixar 10, 12, 15% a carne, já de repente você sai do rosto pra carne de segunda Quem tá na carne de segunda, vai pra carne de primeira E quem sabe vocês me convidam pro churrasquinho aqui E a pó braiada em volta caga um tijolo E a pó braiada em volta caga um tijolo E a pó braiada em volta, meu Deus, é agora que eu vou voltar a comer picanha Desde quando o pobre come picanha, caralho Ô cara, esse é o tipo de bandido que sobe ao poder Esse é o tipo de bandido que sobe ao poder Isso que ele falou tá certo Se a gente cortar o imposto, o cara, em vez de comer osso, come carne de segunda Em vez de comer carne de segunda, come carne de primeira E assim vai indo E o que ele falou foi correto O que que ele fez? O que que ele fez, meu pessoal? Tá quanto o ICMS da carne? Eu nem... A gente poderia abrir o chat GPT aqui e perguntar Tá quanto o ICMS da carne? Tá 13? Tá 16? Ou tá 18? Quanto é que tá o ICMS da carne? Comenta aí pra vocês Mas uma coisa é fato Uma coisa é fato O preço da carne caiu dentro do Brasil O preço da carne caiu dentro do Brasil Eu na minha família Eu na minha família Eu tenho um pessoal aí que cria gado Eu conversei semana passada com essa pessoa É um pequeno criador de gado Acho que tem 70, 80 cabeças de gado Mas é um criador de gado Eu falei Como é que tá o mercado de criação de gado? E ele falou Cara, eu tô num prejuízo absurdo Eu falei É mesmo? Como assim? Olha, o preço da carne caiu demais O preço... Ó, escutem Escutem a pica agora Escutem a pica agora Calma, calma O cara falou assim O preço da carne caiu demais? Ele falou Mas isso não é bom? Porque esse cara fez campanha pro Lula Esse cara falou que o pobre ia voltar a comer picanha Aí eu falei Pô, mas o que aconteceu? Ele falou Não, olha só Pra te ter hoje um rebanho Pra te ter vacas e boi e tudo mais Tu tem que pagar a inseminação Daí a inseminação A vaca fica lá alguns meses grávida Daí nasce o bezerrinho O bezerrinho cresce Então, tipo assim O preço da carne Foi investido bastante em carne Há um ano e meio, dois anos atrás E agora Nasceu todos esses bois E as exportações caíram Tá sobrando carne no mercado nacional E esse meu parente É um parente meu Ele comentou o seguinte O que eu gastei com o boi hoje O que eu gastei com as minhas 50, 60, 70 cabeças de gado hoje Se eu vender todas elas Eu compro a metade das cabeças que eu tenho Então prejuízo de mais de 50% Prejuízo de 50% Se vender todos os gados que tem hoje Ele perde dinheiro E eu falei Olha que Mas o pobre vai voltar a comer picanha Não vai E aí ele ficou bravo comigo Ele ficou bravo comigo Ele começou a me chamar de bolsominion Porque tu é bolsominion E não sei o que Não dá pra conversar contigo Porque tu é bolsominion E eu falei Bom, mas o governo ia O governo ia Fazer o pobre voltar a comer picanha Agora você pode vender o teu gado Com 50% de prejuízo E aí eu falei Não Mas eu falei Esquece Bolsonaro Eu falei Esquece Bolsonaro Esquece Lula O que que você vai fazer Eu falei pra ele Esquece Bolsonaro Esquece Lula Desculpa a piadinha aí Mas o que que você vai fazer agora Daí ele falou pra mim Ele falou Olha O que que eu vou fazer Eu vou esperar a carne subir um pouquinho No distribuidor O cara lá que faz o processamento Pega o gado Mata e faz o processamento da carne Ele falou Eu vou esperar subir um pouquinho Pro meu prejuízo não ser tão grande Entendeu Eu não ser 50% de todo o dinheiro que eu coloquei Eu vou esperar subir um pouquinho Vou vender E não vou mais criar gado Isso é um criador pequeno Cara 50 70 cabeças de gado A gente tá falando aqui E eu sei Já fui lá Já conheci a E eu falei Tá mas e aí Você vai botar teu dinheiro aonde O que que você vai fazer com esse dinheiro Ele falou Ah não sei Eu vou procurar outra Ele literalmente falou assim Eu vou sair do mercado de criação de gado Eu vou sair do mercado de criação de gado Eu falei Sério meu Mas Ele falou Não É esse tipo de rombo aí Eu não vou aceitar mais Mas o pobre não ia voltar a comer picanha E ele começou a me xingar de novo Ele começou a me xingar de novo Porque Quando o pobre vai voltar a comer picanha Com o dinheiro dos outros Aí vale a pena Mas quando você faz campanha Literalmente esse meu parente Faz campanha pro Lula Quando o Lula ganhou Teve churrascada Teve churrascada irmão Teve churrascada Regada champanhe Picanha Só tinha picanha no churrasco E não sei o que Teve queima de fogos Teve queima de fogos Chamou a família inteira Podem vir que tá liberado Gastou milhares de reais Gastou milhares e milhares de reais Fez campanha pro Lula E o Lula ganhou E agora Perdeu algumas centenas de milhares de reais E falou que vai trocar de ramo Falou que vai trocar de ramo E o grande problema Dessa parada aí Do preço da carne Dos criadores E o leite Tá muito parecido com isso também É que isso vai Gerar um gargalo Pra daqui um ano e meio Dois anos Cara Daqui um ano e meio Dois anos Até o Peter Van Kapps Até comentou um pouco sobre isso Mas daqui um ano e meio Dois anos Isso vai gerar um gargalo Porque o preço da carne Caiu agora De maneira entre aspas Artificial Porque as exportações O pessoal de fora do Brasil Parou de importar De importar carne brasileira Ou diminuiu muito A importação de carne brasileira Sobrou carne Dentro do mercado interno Tem que vender carne mais barata O que teoricamente é bom Nós comprarmos carne mais barata Sim Tudo bem Eu não vejo problema Eu sou completamente a favor Adoro carne Por mim eu comeria só carne Pro resto da minha vida Não comeria mais nada De outras coisas Entendeu O grande problema é Quando acontece isso De uma forma natural Devido ao livre mercado Devido ter mais produtores Show de bola Agora quando é uma parada Artificial E a galera Tá querendo fugir do mercado Cara Isso com certeza Vai gerar um mega De um problema E o grande problema Disso tudo também É que vai ser muito próximo Já das reeleições Então O que que vai ser falado Porque tipo assim Lula fez a carne baixar Lula fez a carne baixar Show de bola Baixou 8% O valor da carne Sei lá Baixou 8% O valor da carne Mas e quando subir 20, 30, 40, 50% Daqui a um ano e meio A culpa vai ser de quem? Vai ser do Bolsonaro ainda? Até lá o Bolsonaro Até vai estar preso Pô Então tipo assim Cara Eu não pude ficar assim Eu não pude Esconder minha risada Eu não pude Deixar de dar uma cutucada Porque eu sou debochado Pra cacete Mas tu vê ali Que o cara fala Uma coisa dessas A pobreada Fica enlouquecida em volta Porque nós vamos fazer o pobre Comer carne Porque o pobre vai não sei o que E o pobre fica louco E aí Beleza Hoje a gente tá pagando carne Um pouco mais barata Eu compro Eu não sei Eu gostaria que vocês falassem Isso pra mim Eu compro Aqui na minha casa Eu compro Eu compro quase que exclusivamente A carne chamada Cochão mole Eu não sei quanto Que é o cochão mole Aí Tá Mas aqui Ele é de 25 A 27 reais O quilo É uma carne de primeira Eu gostaria muito Que vocês comentassem O preço que é o tal Do cochão mole Cochão mole Carne Tá Eu sempre compro O tal do cochão mole Eu compro essa carne Pra assar Eu compro essa carne Pra fazer guisado Eu compro essa carne Pra fazer bife Eu compro Quase que única E exclusivamente Essa carne Tá É uma carne de primeira Né Tem Tem umas que tem Um fiapim de gordura Eu gosto de comprar Essas que tem um fiapim De gordura Faz na Air Fryer Eu pago de 25 A 27 reais O quilo Tá De 25 a 27 Ó o pessoal tá comentando Eu pago 37 Aqui é de 30 a 40 35 39 Aqui no Rio Grande do Norte Tá 28 Ó 28 Tá barato Tá bom o preço Aqui eu pago 42 De 38 A 41 O Thiago Rainieri Falou que paga 80 Não Você mora onde Ô Thiago Maluco O Paulo Carbonaro Paga de 22 a 30 Preço bom Preço parecido Com o preço Que tá aqui No Rio Grande do Sul O Jedi Master 32 o quilo Aqui na Vila Sônia 26 reais 40 reais De 39 a 40 Diz o Thiago Ah Essa aqui é de 39 a 40 Nossa Onde é que tu mora Irmão O preço acho que Mais alto Eu tô comentando Acho que é você Thiago Né 35 39 Então só pra confirmar Eu queria que vocês Confirmassem um pouco O preço da carne Porque eu acho interessante Saber Porque tem lugares Que tem muita carne Tem muita carne Tem lugar que tem menos carne Tem lugar que é mais longe De levar carne E o preço acaba variando Dá pra ver que o preço Acaba variando até bastante Tchau 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 Obrigado.